Mais de 24.700 candidatos disputarão no próximo domingo, no dia 13, uma das 2.300 vagas disponíveis no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas 2021, acesso 2022. O exame inicia a 1h da tarde, no horário de Manaus, com as provas de conhecimento gerais. Na segunda-feira, dia 14, o processo seletivo será finalizado com as provas de conhecimento específico e redação. Os portões abrirão pouco antes do meio-dia, com fechamento às 12 horas e 50 minutos. Já na terça-feira, dia 15, os candidatos inscritos farão provas do sistema de ingressos seriado, o SIS. A divulgação do resultado final ocorre no dia 18 de março de 2022. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e deixe seu like nesse vídeo.